E da outra, o outro cigarrinho de artista, você fuma ou não? Ah, já fumei, já vi gnome os caralhos, já, fiz um bastão no cu, perdão, não, não, mentira, eu fumei uma vez, só que eu acho que era rachixe, aquela porra, rapaz. Rachixe é mais forte, não é? Então! Aí o corno deu pra mim? Você tem problema com droga? Eu tive bastante, comecei com 11 anos, e eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão, tem até uns negócios engraçados com o médico que eu passei, que eu tomei ritalina e fui fumar um. E aí o que acontece? Pode misturar? Cara, eu achar que, na verdade eu tinha esquecido, sabia que, eu perguntei pro médico, falou, de vez em quando eu dou um, não dá nada não, né? Ah, eu cheguei, aí ele falou, não, não, desculpa, ele falou, não, não pode não, que dá um não sei o que, e eu esqueci que eu tinha tomado remédio, que eu tomava dois por dia, era um de manhã, um à noite, um antes de estudar, alguma merda assim, e aquele é tipo o efeito da cocaína, você fica assim, ó, de dar atenção, sabe? A ritalina? A ritalina, você fica assim, você fica, caralho, que da hora, não sei o que, é um negócio da hora, sabe? Lógico que é, por isso que é controlado, por exemplo, aí eu peguei e fui, plou, deu uma estourada, numa maconha, e eu tenho, além de dar o efeito colateral com remédio, eu tenho síndrome do pânico, que afeta, começa a me dar um medo, o coração acelera, parece que você tem problema. Por causa da maconha? É por causa do efeito da maconha, né, do TDA, ou do THC, alguma coisa assim, é por causa de algum componente lá da maconha, que me dá, eu fico com medo, medo, medo exagerado, começa a me dar batedeira, sabe, assim, do pânico ou não? Não, mas eu já tive ansiedade, assim, de coração acelerar. Isso, é mais ou menos nesse live, mais ou menos nesse live, só que começa a te dar um medo generalizado, que você acha que você vai morrer. E aí você fica acuado num canto? O que você faz? Cara, você tem ideia? Isso é psicológico, só que influencia no físico, né? Então, o que acontece? Eu, quando me dá, começa a me dar tremedeira na perna, coração dispara, eu achava que eu tava com problema de coração. Aí começa a me dar dor de barriga, eu começo a ficar com anjo de vômito, começa a me dar um medo, 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 mas medo. Eu falo, meu Deus, por favor, eu só consigo aclamar o nome de Deus, sabe, por favor, não vejo que aconteceu nada. 5, 7, 7. Aí eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu vou morrer que não sei o que. Minha pressão baixou, meus peixes ficavam brancos, tudo, aí eu deitei na cama, assim, quase desmaiado, melhorei. Aí quando eu melhorei, eu fui no hospital, eu meti minha pressão, tava 6, 4 por 3 ou 6 por 4? 6 por 4. Baixa pra caralho, velho. 4 por 3 ou 6 por 4? Não dá as duas. Eu não manjo. 6 por 4. 6 por 4, 6 por 4. Baixa pra caralho, e isso que eu tava melhor, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa bizarra, velho. Aí eu fiz elétrico do coração, fiz um monte de coisa e nada. Aí minha mãe falou, porque minha mãe também, isso, essa questão do coisa, pode ser passar de hereditário, né? Minha mãe tem, minha irmã tem, eu tenho, esse síndrome do pânico. E minha mãe falou, ah, já sei o que é, síndrome do pânico. É. Minha mãe teve. Cara, eu fiquei 7 anos sem sair do meu quarto, velho. Caralho. Só ia na padaria, às vezes pra igreja, e não trabalhei. De medo? De medo. Você achava que podia morrer? Não, não saía. Começava a me dar branqueira, eu quase que desmaiava, eu tinha que voltar pra dentro do quarto. Caralho. Fiquei 7 anos, não conseguia sair. Aí que eu comecei a fazer a live, na Twitch. Mas com remédio, você não tinha remédio que bloqueava isso? Cara, eu não, no começo eu não tomei. Porque eu vou te contar uma história que eu tomei quando era adolescente, 7 anos, não lembro. Que eu tomei quando eu fiquei com medo. Depois desse remédio eu fiquei com medo. Era uma japonesinha lá, foi chamar o palumpa, foi mais lindo do mundo. Ficava assim, do ponto de saúde. Aí eu cheguei lá, desgramar o palumpa, me deu a porra de uma hóstia, parecia uma hóstia de couro, assim. Sim. Aí a gente cortava em oito pedaços, sei lá quantos pedaços, tomava um oitavo daquela porra, 7 mais 1, 7 mais 1. Aí, Plau, você tomava, mano, você ficava 3 dias grogue e cagando verde. E o que que era isso? Minha mãe sabe o nome do remédio, eu não sei. Tá, não sei. Aí, não, nem. Mas melhorava? Ah, tipo, melhorava e eu não conseguia fazer nada. Ah, não adiantava nada, então. Aí eu fiquei com medo de tomar remédio. Aí depois eu tomei, antes disso eu tomei a Ritalina, que eu fumei. Aí eu fui no quarto conversar com a minha irmã, falei, Tata, ela é mais velha, né? Eu tô me dando negócio, eu acho que eu vou morrer. Ah, mas por quê? Porque eu acho que eu tomei o remédio lá e fumei maconha. E não podia. E não podia. Ela falou, ó, faz o seguinte. Vai lá no quarto, deita e dorme. Se você acordar amanhã, beleza. E já passou efeito. Se você não acordar, a gente enterra. Ela falou, ah, que legal. É o filho de uma vagabunda. Aí você vai xingar ela tudo. Caramba. Eu acordei lá 3 horas da manhã, pelo amor de Deus. Ela tava fodida de raiva, tá ligado? Pô, essa desgrama desse moleque com 15 anos. Deita e não me enche o saco. Vai tomar no cu, velho. Vai, vai, mói pra lá, vai. Tipo assim, né? Porque sabia que era... Cris de pano, sei lá que diabo que era. Caramba. Aí eu peguei e falei, ah, você quer saber uma coisa? Aí eu deitei na cama e falei, vamos tentar dormir, né? Pior que eu fui. Aí eu deitei na cama e não sabia se eu tava em pé de ponto cabeça, que mexe com o labirinto, tá ligado? Eu não sabia o que que tava acontecendo. Aí eu levantei assim e falei, meu Deus do céu, vou morrer. Aí eu liguei com os homens da crise de pano. E sempre que eu ando na crise de pano é que eu fico correndo no quarto da casa. Correndo mesmo? Correndo? É, caminhando, né? Ah, caminhando. É, correndo. Ou corre também, pra ver se sua e passa. Mais ou menos uma tarde. Minha mãe também faz isso. Minha mãe, uma vez, colocou a mão na que boa, começou a queimar. Não, o quê? Ah, que boa. O que, que boa? Que boa o negócio de limpar chão. Ah, não sei o quê. Ah, tá. Isso, é, que boa. Acho que é da marca. Cândida, né? Sei lá. É, o negócio disso. Ela colocou, começou a fermentar a mão dela, não sei o que diabo aconteceu, ela lavou e começou a dar crise de pano e começou a correr em volta da casa. Mesma coisa, eu sou igual da minha mãe. Aí, eu peguei um copo d'água, lembra aqueles copos da coca desse tamanho? Claro, claro. Peguei, enchei uma lapada daquela de água, comecei a tomar e fiquei andando na cidade. Andei a cidade inteira, quatro horas. Até passou o efeito. Caralho, velho. É. Aí, eu melhorei, falei, nunca mais mexo com essas merda, velho. Nunca? E, 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 você nunca mais fumou maconha, então? Não, não fumou nada. E de droga, o que mais que você experimentou? Cocaína. Cocaína, eu fui parar. Ah, tá, tá, estou. Mas, cocaína, você já é agitado pra caramba. Imagina com cocaína, cara. É, então, porque ficava o dia inteiro assim, ficava, ah, ah, rapaz, era uma desgrameira. Os caras não conseguiam ficar perto de mim, achavam que era um bicho mesmo, ficava um bicho. O caralho. O caralho falou, mano, o que você tem, velho? Eu falei, não sei. Mas foi uma vez só ou você teve uma época que você cheirou? É mesmo? Mas, pra você, a sensação era boa? Cara, no começo era. Depois que passa, aí vem a crise de pânico. A depressão. A depressão. Aí vem a... Porque eu sempre fui assim, 880. Ou eu tô dentro de uma vez, ou eu tô fora de uma vez. Entendeu? Ou você tá aqui em cima, ou você tá aqui embaixo. Exatamente. Agora que eu tô aprendendo a me controlar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.